É mentirosa Aquela que hoje eu rejeito Ela é e será mentirosa Mulher como tu não aceito Esperei Talvez um dia a poder beijar Pois eu sei O seu mundo vai ter de mudar Tudo eu fiz Para o seu coração eu conquistar Tudo me diz Que nunca poderá amar É mentirosa Aquela que trago no peito Ela é e será mentirosa Mulher que perdeu o meu respeito É mentirosa Aquela que hoje eu rejeito Ela é e será mentirosa Mulher como tu não aceito É mentirosa Aquela que trago no peito Ela é e será mentirosa Mulher que perdeu o meu respeito É mentirosa Aquela que hoje eu rejeito Ela é e será mentirosa Mulher como tu não aceito Esperei Talvez um dia a poder beijar Pois eu sei Pois eu sei O seu mundo vai ter de mudar Tudo eu fiz Para o seu coração eu conquistar Tudo me diz Que nunca poderá amar É mentirosa É mentirosa É mentirosa Aquela que trago no peito Ela é e será mentirosa Mulher que perdeu o meu respeito É mentirosa Aquela que hoje eu rejeito Ela é e será mentirosa Mulher como tu não aceito Mentirosa 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 Tchau, tchau